Uma grande questão levantada pelos fãs de Cavaleiros do Zodíaco seria porque a saga Next Dimension ainda não estreou em formato de anime. Por ser a continuação canônica da saga clássica, Next Dimension deveria ter ganhado ao menos um projeto de animação há muitos anos atrás. Mas porque a Toei ainda não investiu nessa ideia? Tudo isso e muito mais, nós vamos falar nesse super vídeo. Olá Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje vamos desvendar o mistério do porquê Next Dimension ainda não possui um anime. Já vai comentando aí as suas opiniões sobre isso e é claro vamos bater aquela meta básica de mil gosteis nesse vídeo. Seu like e comentário ajuda muito o canal a ser divulgado pelo YouTube. E pra quem quiser fazer uma doação para o canal é muito fácil, as informações vão estar na descrição e no comentário fixado desse vídeo. Pois bem meus amigos, o sonho de vários fãs, inclusive eu, é conseguir algum dia assistir um anime da saga Next Dimension. Essa saga continua a história clássica de Cavaleiros do Zodíaco, após os Cavaleiros de Bronze enfrentarem o Hades. E já faz praticamente 18 anos que a saga Next Dimension está sendo lançada em forma de mangá. Com um total de 118 capítulos, sabemos que existe material suficiente para adaptar cerca de 30 episódios em formato de anime. Possivelmente seria uma saga tão extensa ou do mesmo tamanho que a saga de Hades do anime, podendo ser dividida em 3 ou 2 temporadas. Há alguns anos atrás, também surgiu o boato de que a saga Next Dimension não iria ser adaptada em anime. Ou melhor, ela não seria adaptada nos moldes do anime clássico. Isso porque o reboot em 3D de Cavaleiros do Zodíaco, desde sua primeira temporada, estava utilizando elementos que foram mostrados na saga Next Dimension. Um desses elementos seria a armadura de taça. Então a ideia é que o anime em 3D de Cavaleiros chegasse a adaptar a saga clássica por completo, contando a batalha contra o Santuário, a saga de Poseidon e também Hades. E depois de tudo isso, essa adaptação também traria a versão inédita da saga Next Dimension. Mas por informações recentes, o projeto do anime em 3D estaria em seu fim com a terceira temporada que está sendo lançada. Por isso não teremos a saga de Poseidon, Hades ou Next Dimension nessa versão. Ainda não foi divulgado se a adaptação em 3D terá uma continuação. Porém sabemos que nada está sendo feito para que isso aconteça. E assim voltamos a estaca zero, sem saber mais uma vez quando Next Dimension terá um anime. E o mais importante de tudo isso é entender o porquê dessa saga estar demorando tanto para ser adaptada. E meus amigos, eu separei alguns pontos para tentar encontrar uma razão e explicar para vocês o porquê disso estar acontecendo. Um dos principais pontos é que a Toei estaria esperando a saga Next Dimension ser concluída para então iniciar um projeto de animação. Isso faria sentido, já que Next Dimension teve seu primeiro capítulo lançado em 2006 e está chegando ao seu fim exatamente 18 anos depois, em 2024. Nessas quase duas décadas de publicação, a saga Next Dimension passou por hiatos intermináveis. A cada onda de capítulos publicada, tínhamos cerca de dois anos de hiato sem ter um novo capítulo lançado. Apenas nos últimos anos que essa distância de lançamento se encurtou. E agora nessa reta final, temos oito capítulos sendo lançados no ano passado e mais oito sendo lançados neste ano. Então devido a essa periodicidade de lançamento incerta, acredito que as empresas de animação, no caso a Toei Animation, que está à frente dos projetos atuais envolvendo o Sanseya, escolheram esperar para investir nessa saga. Eu tenho muita esperança que após o lançamento do capítulo 118 de ND, seja divulgada também alguma novidade sobre uma produção em anime. Talvez uma imagem promocional ou algo do tipo, além é claro do anúncio oficial da saga de Zeus, que será a próxima saga e também a saga final de Cavaleiros. Outra questão importante a se lembrar é que a Bandai, que é a empresa que fabrica a principal linha de bonecos de Cavaleiros do Zodíaco, também deve se interessar nessa nova produção. Afinal, desde o início do lançamento de Cavaleiros, lá na década de 80, o anime só foi possível graças ao investimento de empresas que fazem produtos de Cavaleiros do Zodíaco. Sendo assim, a Bandai é a principal empresa que investirá nesse projeto. E para isso, eles precisam ter vários bonecos novos para serem lançados juntos do anime. Sendo algo bem parecido com o que aconteceu com o anime de Cavaleiros do Zodíaco Alma de Ouro, onde foram lançados os bonecos dos 12 Cavaleiros de Ouro com as Armaduras Divinas. Esse projeto de animação foi feito de forma exclusiva para o lançamento dessa nova linha de bonecos com armaduras divinas. Sendo uma história completamente inédita, que não tinha uma versão em mangá. E olhando por esse lado, sabemos que a grande dificuldade de Next Dimension é exatamente o lançamento de novos bonecos. Isso porque o autor Masami Kurumada não se preocupou em lançar um novo design para as armaduras de bronze, ou até mesmo um desenho diferente para as armaduras de ouro do passado. Sendo assim, tanto os Cavaleiros de Bronze quanto os de ouro utilizam as mesmas armaduras que já conhecemos. Acredito que isso não seja nada atrativo para os fãs da saga clássica comprarem esses novos bonecos. Por exemplo, se for lançado uma linha de bonecos da saga Next Dimension, teremos Therma de Pegasus, sendo idêntico ao Seiya que conhecemos, e com a mesma armadura que o Seiya utilizou na saga de Hades. Também teremos Therma com a armadura de Sagitário, modificando apenas a Flecha Dourada, que nesse caso seria a Flecha da Deusa, que possui alguns outros detalhes diferentes. Mas tirando isso, fica novamente idêntico ao Seiya de Sagitário, que também já foi lançado. Outros problemas seriam as versões de Yoga, Shiryu, Shun e Ikki, que também estão utilizando as mesmas armaduras da saga de Hades. Então não traz nenhum novo detalhe para o fã que já tem esses bonecos poder comprá-los novamente. Entre os Cavaleiros de Ouro, Doku de Libra também já foi lançado nas sagas anteriores, e por isso não teria um grande apelo do público. Shion também já teve suas versões Sapures e também a armadura de ouro lançadas. Mas na saga Next Dimension, ele tem um cabelo curto, sendo diferente dessas versões antigas. O que muda entre os Cavaleiros de Ouro do passado também são os cabelos e os rostos. Suas armaduras são idênticas às armaduras clássicas, sendo um dos poucos personagens 100% inéditos o Cavaleiro de Serpentário. Mas devemos lembrar que a Bandai já lançou o boneco do Cavaleiro de Serpentário há alguns anos atrás, quando ele fez a sua estreia no mangá, e muitos dizem que essa seria a aparência de Asclepio na era mitológica. Outros personagens inéditos foram mostrados na história, como Suikyo de Taça, que também se torna o juiz do inferno de Garuda, além de Artemis, Calisto e Toma de Anjo do Sono. Mas todos esses personagens não chamam tanta atenção quanto os Cavaleiros de Bronze protagonistas, por isso, ao meu ver, foi um grande erro do Kurumada não reformular as armaduras de bronze para essa história. Se isso tivesse acontecido, certamente já teríamos um anime da saga Next Mansion, além, é claro, de novos bonecos para colecionar. Mas ao meu ver, o action figure que mais irá chamar a atenção, e será um sucesso de vendas envolvendo essa saga, será o Deus Sol Apolo. Apolo já foi confirmado no final dessa saga, e até mesmo uma imagem spoiler do personagem foi vazada recentemente. Sua armadura é incrivelmente robusta, e parece conter muitos detalhes incríveis, sendo assim, acredito que o anúncio do Clofimith desse personagem possa vir junto de sua aparição no mangá. Então, meus amigos, ao meu ver, um anime de Next Mansion apenas não aconteceu ainda, porque os personagens protagonistas não foram remodelados, e por não terem novas armaduras nessa saga, não é possível criar novos brinquedos baseados nos personagens mais populares. Sendo assim, o investimento para um anime acontecer acaba demorando ainda mais. E na década de 80, isso era ainda mais difícil. Kurumada teve um mangá muito mais famoso que Cavaleiros nessa época. O nome desse mangá era Hingi Nikaqueiro. A história era focada em um jovem boxeador chamado Ryuji Takane. E sim, meus amigos, ele também era a cara do Seiya. Com sua força de vontade e coragem, ele sonha em se tornar um campeão mundial de boxe. Então, o mangá girava em torno de lutas entre os personagens. E é claro que os boxeadores tinham técnicas absurdas, assim como os Cavaleiros. Hingi Nikaqueiro foi o primeiro grande sucesso criado por Maasami Kurumada, e foi publicado na Shonen Jump entre 1977 e 1981, sendo um dos mangás mais famosos dessa época. Mas apesar desse sucesso e de ser um dos precursores do estilo Shonen, esse mangá não ganhou um anime quando estava em seu auge. Isso porque não haviam empresas interessadas em criar bonecos, ou até mesmo brinquedos baseados nesses personagens. Na época, não era todo um mangá famoso que se tornava anime. E por isso, Kurumada o deixou em yato e começou a produzir outros mangás até chegar na saga de Cavaleiros, visando desde o começo criar personagens capazes de se tornarem produtos. E assim, esse mangá, em apenas seis meses, ganhou uma versão animada. Mas agora na saga Next Dimension, esse objetivo de trazer novas armaduras a cada saga parece ter sido perdido. E talvez assim os investidores, e talvez por isso os investidores, ainda não se movimentaram para criar um projeto de animação. Mas se vocês concordam comigo, acreditam que Kurumada deveria trazer novas armaduras e inimigos mais marcantes para a história de Cavaleiros? Comente aí para eu saber, e é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Queime seu cosmo até o infinito!